E aí, como que a gente diz consultório médico? Consultório médico, na verdade, é o escritório do médico. We say doctor's office, doctor's office. E o doctor's office aqui nos Estados Unidos é um pouquinho diferente daí do Brasil. A gente primeiro vê as nurses, as enfermeiras, para depois a gente falar com o médico. Did you know that? Vocês sabiam disso? Marca os seus amigos aqui que estão aprendendo falar em inglês. E compartilha o nosso Instagram com seus amigos também. Love you guys!